Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Vem com dois de um no interior Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que tá o tempo todo correndo perigo Eu posso tá aí pegando fogo e te amando Se ela liga, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso tá aí pegando fogo e te amando Se ela liga, largo tudo e vou voando Eu não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração Não tem jeito Alô doutor Júlio Miranda Meu advogado forte Com a canção dessa eu só digo uma coisa Eu não digo é nada Vem com o doidinho no interior Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que tá o tempo todo correndo perigo Eu posso tá aí pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Eu posso tá aí pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Eu não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa Você tá preparada pra enxugar meu choro Souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração Ah, tem jeito não Ah, tem jeito não Se é o doidinho do interior Tem gente que não pode receber uma ligação Que já volta correndo, correndo Me segura na cama porque no coração Não tem jeito E manda localização que eu chego ligeiro Avisa aí que o boizinho tá sozinho Hoje eu vim pra dar trabalho, eu tô distribuindo o beijo Avisa aí que o boizinho tá sozinho Madrugadinha hoje eu recebi uma ligação Era meus parceiros já no modo curtição As minhas queridinhas estão dizendo que hoje tem Tu vim pra dar trabalho, eu tô distribuindo o beijo Avisa aí que o boizinho tá solteiro E manda localização que eu chego ligeiro Avisa aí que o boizinho tá solteiro Hoje eu vim pra dar trabalho, eu tô distribuindo o beijo Avisa aí que o vaqueiro tá solteiro E tá solteiro, tá solteiro Madrugadinha hoje eu recebi uma ligação Era meus parceiros já no modo curtição As minhas queridinhas estão dizendo que hoje tem Tu vim pra dar trabalho, eu tô distribuindo o beijo Me manda localização que eu chego ligeiro Avisa aí que o boizinho tá solteiro Hoje eu vim pra dar trabalho, eu tô distribuindo o beijo Avisa aí que o boizinho tá solteiro Me manda localização que eu chego ligeiro Avisa aí que o boizinho tá solteiro Hoje eu vim pra dar trabalho, eu tô distribuindo o beijo Avisa aí que o boizinho tá solteiro Tá solteiro, tá solteiro Avisa aí que o boizinho tá solteiro Tá solteiro, tá solteiro Avisa aí que o boizinho tá solteiro E manda localização que eu chego ligeiro Avisa aí que o boizinho tá solteiro Hoje eu vim pra dar trabalho, eu tô distribuindo o beijo Avisa aí que o boizinho tá solteiro Me manda localização que eu chego ligeiro Avisa aí que o boizinho tá solteiro Hoje eu vim pra dar trabalho, eu tô distribuindo o beijo Avisa aí que o boizinho tá solteiro Tá solteiro, tá solteiro Avisa aí que o boizinho tá solteiro Tá solteiro Avisa aí que o boizinho tá solteiro Bixa na sanfona, meu sanfonê Bota a bichinha pra falar Bota a bichinha pra falar Bora meu amigo Jussiê Turma boa lá de Poço Branco Bora meu amigo Jussiê DB Produções Bora Diogo Breno Fica um doidinho no interior Isso é Arlan Sousa Você achou que era só ligar, né? Se enganou, se enganou Você achou que era só ligar pra mim E a qualquer hora eu ia te ver Olha no dicionário a palavra fim Que eu não vou de novo explicar pra você Demorou pra me amar Gastou nosso tempo jogando Amor no ar E agora vem me procurar Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente eu quero que cê morra E saia da minha vida Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente eu quero que cê morra E saia da minha vida Essa ligação foi a da despedida Você achou que era só ligar pra mim E a qualquer hora eu ia te ver E a qualquer hora eu ia te ver Olha no dicionário a palavra fim Que eu não vou de novo explicar pra você Demorou pra me amar Gastou nosso tempo jogando E agora vem me procurar Boca rejeitada Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente eu quero que cê morra E saia da minha vida Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente eu quero que cê morra E saia da minha vida Boca rejeitada Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente eu quero que cê morra E saia da minha vida Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente eu quero que cê morra E saia da minha vida Essa ligação foi a da despedida Vem com o doidinho do interior Ciarlan Souza Bora meu amigo galego Cândido Casa do Parabrisa Melhor do Rio Grande do Norte Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal E dou em quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar Mas já você vai precisar de mim E dou em quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal E dou em quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E dou em quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Vamo Zicão! Vem com Deusinho! Vem com Deusinho! Vem com Arlançosa! Bora Jotas Estúdio! Enzo Gravações! Bora Pilates CDs! Bora Pilates CDs! Vem com Deusinho! Me viu curtindo, me viu beijando Todos os sintomas de quem já te superou Errou o que os teus olhos veem e o coração não sente Eu tô com saudade, mas também tô carente Não julgue a minha boca, vou se aventurar Se tá incomodada, pede pra voltar Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca Não confunda as coisas Eu tô sofrendo, mas eu não sou trouxa Se acha que eu tô sofrendo por você e vou ficar Sem beber e sem beijar A boca também ama Fica um doidinho no interior Vem com Arlan Souza Me viu bebendo, me viu dançando Me viu curtindo, me viu beijando Todos os sintomas de quem já te superou Errou o que os teus olhos veem e o coração não sente Eu tô com saudade, mas também tô carente Não julgue a minha boca, vou se aventurar Se tá incomodada, pede pra voltar Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca Não confunda as coisas Eu tô sofrendo, mas eu não sou trouxa 2DF Engenharia, bora meu parceiro, meu amigo Décio Faustino Espaço Andréia Gomes Vem com o doidinho no interior, Barlan Souza Você sabe aquela ex que nunca esquece você? Porque você é o ex da vida dela Escuta essa música aí, vai Vem com a Rã Souza Do que adianta tu apagar meu contato Se na tua mente tu ainda tem decorado E você roda a roda E vem para aqui do meu lado Mudar de beijo, de corpo e de cama Mas o coração não muda quem ama E quando acaba a balada Adivinha quem é que tu chama? Sou eu E todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe porque na minha cama tua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque dos contatos tudinho é pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida A gente nunca termina A gente termina ou não termina? Do que adianta tu apagar meu contato Se na tua mente tu ainda tem decorado E você roda a roda E vem para aqui do meu lado Mudar de beijo, de corpo e de cama Mas o coração não muda quem ama E quando acaba a balada Adivinha quem é que tu chama? Sou eu E todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe porque na minha cama tua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque dos contatos tudinho é pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Tu sabe porque na minha cama tua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque dos contatos tudinho é pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida A gente nunca termina Termina ou não termina? Termina ou não termina? Se arrançou os ao vivo Bora tudo a produções Oficina Lira Agora meu amigo, meu parceiro Danilo Carcassinha Vai tocar no céu também Vai tocar, vai tocar A forma fria que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo diferente Você é diferente Até das diferentes De todas as bocas A sua é outro nível Deitei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear E eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Era pra bloquear E eu liguei Era pra te odiar E eu amei Era pra ser ruim Era pra ser ruim E eu achei gostoso Daí se me ligar Eu quero de novo Acha você me ligar Vem com o doidinho Vem com o doidinho Carvançosa A forma fria que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo diferente Você é diferente Até das diferentes De todas as bocas A sua é outro nível Deitei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear E eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim E eu achei gostoso Era pra bloquear E eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim E eu achei gostoso Daí se me ligar Eu quero de novo Ei, doidinho Tem coragem não Tem coragem não Vem Bora meu vereador Meu presidente Fabinho dos Barreiros Bora, Gustavo Por favor De pedra grande Acho que tem muito casal Que já passou por essas situações É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que o seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida O seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso e não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa e um contrato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá aí A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Se o celular vibrou, a tela acesa e um contrato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não esconde nada, não mente Não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá aí Ô, musicão Vem com o Doidinho Vem com a Arlançosa Doidinho do interior Jotas Estúdio Bora meu parceiro, meu plano e meu mano João Alisson Bora meu vaqueiro, galego cândido Representando galego para brisas Bora macho velho, bora macho velho Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Eu já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei a farra dentro do meu caminhão Com traje de vaqueiro bota cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão E as gatas bebem, descem até o chão Virando litro, dançando um forrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, só presta assim Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Bora meu vaqueiro, bora meu vaqueiro Hoje é dia de farra no caminhão Bora botar o boi no chão, bora botar o boi no chão Eu já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o fizer farra no meu caminhão Com traje de vaqueiro, bora botar cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão E as gatas bebem, descem até o chão Virando litro, dançando um forrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, só presta assim Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Tem paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Para que eu não vou na vaquejada, só preste assim É farra no caminhão, e boi na farra, chamou de chão Vem com o doidinho do interior, vem com o doidinho do interior Vem com o doidinho do interior Hoje tem Você tá pensando que eu sou chiclete? Me mastiga e depois esquece? Esquece não, esquece não Tá pensando o que? Tava pensando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas agora o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão? Eu tô chegando pra parar teu coração E se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai sofrer, vai chorar, vai ligar Você vai sofrer, vai chorar, vai ligar E se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai sofrer, vai chorar, vai ligar Você vai sofrer, vai chorar, vai ligar Liga mãe, liga mãe, vai Tô aqui pra lhe atender Vem com o doidinho do interior Vem com o doidinho do interior 2GF Engenharia Tá pensando o quê? Tava pensando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas agora o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão? Eu tô chegando pra parar teu coração E se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar E se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Olha o doidinho do interior Vem com a Luçosa Bora filar de Cedês, bora filar de Cedês Vanderlei, Casa da Gela LDS Produções